E pra brilhantar a festa agropecuária em Rio Verde, aconteceu o tradicional desfile de cavaleiros. Chapéu arrumado, bota no pé, tudo pronto para mais um desfile. Crianças, jovens e adultos, todos procurando o melhor ângulo, para não perder nenhum detalhe. Todo ano a gente está presente aqui, todo mundo no estilo country, e a gente gosta muito do desfile, é muito bonito, e a gente não perde nem um ano. Você gosta mais de assistir ou já participou? Pra você, assistir ou participar? Assistir, porque eu acho muito bonito. A Alice, de um ano e nove meses, vai assistir o seu primeiro desfile, e a mãe está super empolgada. Você gosta de desfile? Gosto, todo ano eu venho. E acha que ela vai gostar também? Vai sim, vai gostar sim. Muita animação e muita gente. A Avenida João Belo, uma das principais e mais movimentadas da cidade, ficou lotada. Teve quem veio sozinho, quem veio acompanhado, mas nem tudo é só diversão, hein? Tem trabalho sério por aqui. Esse pessoal aí, ó, trouxe a churrasqueira e está dando um duro danado. Vira espeto, mexe espeto, uniram o útil ao agradável. Desfile e churrasco. Pouco mais de quatro quilômetros de desfile. A Avenida Presidente Vargas ficou toda enfeitada. O desfile aí é a abertura da nossa festa, que é a 58ª Exposição Agropecuária de Rio Verde. E nós estamos abrindo, e como você vê aí, com todo mundo animado. E eu tenho certeza que vai ser a melhor festa do estado de Goiás. Olha, e o sindicato tem empenhado em fazer isso, né? A cada ano uma melhor festa, né? Isso. Sempre a diretoria abraça essa festa, porque todos pensam que o sindicato é festa. Não é. Nós fazemos porque virou tradição, e isso pra nós é muito importante. Luciano Guimarães, vice-presidente, falou do valor do desfile para o sindicato. O sindicato valoriza tanto esse desfile, tanto as comitivas, que você vê a qualidade das comitivas, o empenho. Tanto que enfeita os caminhões, quer dizer, a produção é a coisa mais linda do mundo. Você vê assim, cada um tem um cenário diferente, e um sempre querendo mostrar algo diferente, e acaba no fim que todas ficam muito bonitas, né? Isso é muito importante. Mas e a Alice que mostramos no início da reportagem, hein? Olha ela aí. Olhos atentos, para não perder nenhum detalhe. Tudo foi novidade para ela. Olá, olhos atentos, para não perder nenhum canal.